ó rapaziada, ó o trem passando aí ó aô lugar bonito e aí rapaziada, beleza? estamos partindo aqui para mais uma aventura onde a gente vai fazer uma pescaria aqui ó viemos até aqui de carro daqui pra frente ó ó a bagagem nós vamos ter que seguir andando aí nós estamos aqui pela linha do trem e nós vamos partir aí acompanha essa aventura aí galera ó o bichão aí esse aí tá faltando um pedaço vambora vambora, vambora aí ó o parceiro aí ó 10 por hora de moto na rodovia nós já pedevemos que esperar 10 por hora de moto ó os caboclo lá que tá junto com nós já tá indo embora vambora vambora, velho rapaziada, pegamos água aqui ó na bica agora ó tamo aí, continua a caminhada agora aí aí ó água aqui, os caras falam que essa bica aqui é antiga eu mesmo nunca vim para esse lado ó o mostrão dá uma parada aqui ó onde a gente vai pescar lá ó oi bora aqui ó aqui ó onde tem esses pauzinhos enciclados aqui ó isso aqui é da tudo água isso aí é apoio para a vara aqui é tudo água é pra ser né tá tudo seco bora, velho vamos passar a pinguela tem que ser direto tem que ser direto assim não vai não o negócio tá doido vou falar pra você aqui tem que ser a raiz, viu umas duas horas de caminhada aí ó mochila pesada o parceiro ó a carga ó imagina andar duas horas assim parceiro vindo lá atrás mas eu vou falar pra você não troco por nada troco não olha o represa aí já do lado aí ó daqui a pouco nós tá chegando lá rapaziada chegamos chegamos ó olha o monstro que tá nas minhas costas aí você é doido só a aventura da trilha aí pra mim já valeu de verdade a aventura da peste olha lá o parceiro Edson ele que me convidou pra pescaria aí chegamos aí no ponto aí ó ó já vamos assar um negócio aqui nós montou todo o acampamento aí já mostrar pra vocês ali o esqueminha aí ó o parceiro Edson fez o primeiro nós copiamos tudo dele agora reparem reparem olha ó o banco ó o banco banco roots apoio de vara roots represa top a tilápia aqui rapaziada a tilápia aqui elas comem lambarim a tilápia do nilo aqui pega no lambarim vamos ver o que vai dar pra nós daí vai acompanhando essa aventura aí vamos ver o que vai dar aí eu vou deixar essa parte aí do da trilha aí pra vocês eu vou finalizar por aqui vocês acompanham aí ver se a gente vai pegar algum peixinho aí de noite a pescaria aqui nossa aqui vai ser mais noturna agora a gente só tá arrumando as coisas aí cortando lenha vamos ver o que vai sair hoje pra nós beleza acompanha aí fiquem todos com Deus aí e agradeço aí pela atenção de vocês a atenção de vocês